Olá pessoal, bem como vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um queridinho aí da Natura, gente, um clássico. É um perfume assim que é o amor de muita gente e que hoje em dia eu sei o porquê, né, que muita gente ama essa fragrância, porque é uma fragrância, gente, incrível, que é o Biografia Tradicional da Natura. Gente, que perfume é esse? Meu Deus do céu! É uma fragrância super fresquinha, é uma fragrância bem confortável, lembra banho tomado. Muitas meninas, gente, já tinham comentado desse perfume, falaram que ele era muito fresquinho, que ele era muito gostoso. Eu nunca tive a oportunidade de sentir ele e recentemente eu estava passando numa lojinha da Natura e eu parei pra sentir o cheirinho dele. Gente, me apaixonei. Me apaixonei demais nele. Esse aqui foi o primeiro Biografia que eu comprei, tá, gente? Depois dele eu acabei comprando o Biografia Assinatura, o Biografia Inspire e o Caminhos. Ainda falta o Biografia Encontros, eu estou esperando uma promoção aí, surgir alguma promoção dele, né? Fiquei sabendo que no ciclo 3 ou 4 da Natura ele vai estar novamente na revista e eu estou esperando aí, né, ele chegar aí na revista pra me comprar. Gente, voltando a falar dessa fragrância, ela é uma fragrância muito, muito gostosa. É uma fragrância que, realmente, tá, gente? Eu acho que ela foi feita especialmente pro verão. Não que não dá pra usar, assim, em outra estação do ano, tá? É uma fragrância super versátil, dá pra usar em qualquer estação do ano, tanto no frio quanto no calor. É confortável mesmo, tá? É muito, muito gostoso. Ele é um perfume que ele lembra banho tomado, que ele lembra praia, piscina. É uma pessoa, assim, que acabou de tomar aquele banho bem gostoso. Gente, muito gostoso mesmo. Se eu soubesse que esse perfume era tão incrível, assim, eu já teria adquirido ele há muito tempo aqui na minha coleção. Essa aqui é a caixinha dele, tá, gente? Ele contém 100ml. E aqui fala, gente, que ele é um floral moderado. E a biografia mais importante é aquela que só você pode escrever. É sua história, sua obra aberta. Tem seu jeito, o seu cheiro, suas lembranças, seus sonhos. Toda biografia é fascinante. A biografia escreva sua história. Aqui fala também que o equilíbrio perfeito entre o buquê floral refrescante, notas chutadas do pêssego e cassis e um leve toque amadeirado. Uma fragrância atemporal para você fazer sua história. Gente, eu estou apaixonada. Apaixonada mesmo. Vou falar um pouquinho das notas que eu tive lá no site da Fabiânica pra vocês, tá bom? Lá nas notas de topo fala que ele tem notas verdes, que ele tem cassis, pêssego, abacaxi, gerânio e bergamota. Nas notas de coração fala que ele tem leirido vale, frésia, rosa, jasmim, orquídea e íris. E nas notas de base ele tem musgo de carvalho, cedro, almíscar, sândalo e âmbar. E os principais acordes dele é verde, floral, branco, floral, fresco, frutado, amadeirado, aromático e especiado. Gente, eu não acho ele um perfume amadeirado, tá? É um perfume assim bem fresquinho mesmo, tá? Bem a cara do verão, bem banho tomado mesmo, lembra praia, lembra piscina. Bem assim, essa vibe mesmo de perfumes frescos, tá? Pra quem gosta de perfumes assim, acredito que vai amar. É um perfume que por mais que ele seja assim, bem fresquinho, bem a cara do verão mesmo, assim, que ele não seja um perfume assim, com a proposta dele de fixar tanto. Na minha pele ele teve uma fixação boa. Eu achei, assim, por ser um perfume fresco, geralmente não fixa tanto, né gente? Mas esse aqui eu gostei. Ele fixou na minha pele ali por volta de umas 4 horas e meia, mais ou menos, 5 horas. Eu consegui sentir bastante esse frescor dele, tá? É um perfume assim que ficou ali presente. Ele projetou ele na minha pele por volta de uns 40 minutos, mais ou menos. E eu gostei bem, tá gente? Gostei bastante mesmo. Eu achei, assim, que ele super compensou. Eu paguei R$89,00 dele. O preço dele na revista, geralmente, é R$150,00, né? Então, assim, eu achei que eu paguei bem baratinho, né? Um preço bem legal mesmo. Comprei o meu na Shopee. E, gente... Eu não me caso de sentir esse cheirinho. Ele é perfeito. Muito, muito, muito gostoso. Comentem aqui embaixo se vocês conhecem ele. Se vocês têm ele aí na coleção de vocês. Eu vou adorar saber. Na minha coleção só falta o Biografia e Encontros, como eu falei pra vocês, que eu não tenho. Comentem aqui embaixo também se vocês gostam dele. Porque eu já não vejo a hora de chegar a promoção na revista aí pra eu poder estar comprando ele. Porque só falta ele na minha coleção. Esse aqui, gente, me encantou, tá? De todos que eu tenho dos Biografias aqui. Esse aqui é o que eu mais amei. Eu gostei dos outros bastante. Mas esse aqui, gente... Olha. Pra usar agora no verão, ele está sendo, assim, perfeito mesmo. Perfeito mesmo. Maravilhoso. E é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no meu canal. E ativar o sininho pra estar recebendo mais vídeos como esse. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.